Oi gente, sou Lera Mello, começa mais um vídeo aqui pro canal, chegando por aqui agora sendo bem-vindo, tá bom? Já aproveito pra ir partindo sua família, se inscreve, deixa o like, serve vídeo quase todo dia por aqui, tá certo? Pessoal, eu tô aqui na quadra B, rua 17, setor funda aqui, pra passar um fabricante de confiança pra vocês, tá bom? É a Vista Cicloset, gente, eles trabalham com muita peça perfeita por aqui, tá certo? Você chegou aqui na quadra B, rua 17, o segundo banco da rua é o deles, tá certo pessoal? Aí vocês vão ver logo os conjuntinhos expostos por aqui, olha só, aí tem vários modelinhos, uma peça mais linda que a outra Deixa eu começar com esse modelinho aqui, que é novidade, olha só esse modelo, bem arrumadinho, tá vendo? No tecido duna, super lindo, olha só, saindo de R$35, tá bom? Aí acompanha a faixinha na cintura, ó Tem outras cores também disponível pra vocês, tá bom? Aí aqui tem esse modelinho rosa, olha só, que lindo Também R$35, tá certo pessoal? Os cropped é tamanho único, tá certo? E o shortinho tem tamanho disponível pra vocês, tá certo pessoal? Aí aqui tem esse modelinho, ó, pra quem não gosta de cropped, tem esse modelinho de blusinha também Tem várias cores aí pra vocês, é de alcinha, tá vendo? Dá pra fazer uma amarração bem linda aqui Perfeito, né gente? Aí aqui tem modelinho xadrez também, saindo de R$35, tá certo? Aí tem várias cores, ó, tem verdinho, tem roça Tem os cropped que saem a R$20, qualquer modelinho, olha só Um cropped, imagina que você encontrar por aqui Tem tanto ele estampado, ele liso, como no xadrez também, tá certo pessoal? Aí aqui tem mais modelinho só no xadrez, super lindo Olha só esse modelinho preto, como tá lindo, perfeito, né? Esse vermelho vem demais, não são igual, né pessoal? Aí aqui tem mais modelinhos, ó Tem esse modelinho de manguinha longa, também saindo de R$35, perfeito, né? Aí aqui tem esse outro modelinho, ó, já mais soltinho, tá vendo? Bem arrumadinho também, o mesmo valor, tá pessoal? Saindo de R$35, os croppeds é tamanho único, tá certo? E o shortinho tem tamanho único pra vocês, tá pessoal? Aí aqui tem mais modelinhos, ó Também R$35, tem modelinho com calça também, gente, olha só Esse modelo, essa coisa tá linda, né? Ó, perfeito, saindo de R$50, tá? Esses modelinhos de calça saem R$50, tá pessoal? Aí aqui tem mais modelinhos, ó, uns saquês Aqui na frente tem mais pecinhas pra vocês, ó Tem mais modelinhos, tá vendo? Bem arrumadinho as peças dele Olha só, outra cor do modelinho de calça Super linda Saindo de R$50,00 de calça, tá? E R$35,00 qualquer modelinho de conjuntinho curto, tá pessoal? Aí aqui tem mais cores, ó, disponível pra vocês, tá vendo? Ali atrás Tem modelinho rosinha por aqui também, né? Esse modelo eu já tinha mostrado ali na frente pra vocês, né? Aí aqui tem mais pecinhas, ó Tem essa estampadinha Perfeito, né pessoal? Vou passar o contato do Marcos aqui pra vocês, tá bom? Ele envia pra todo o Brasil, tá bom? Não tem quantidade Se você comprar um conjuntinho Ele tá em venda aí pra vocês, tá bom? É de confiança Pode comprar sem medo Que ele vai entregar tudo direitinho pra vocês, tá certo, pessoal? Olha só Esse é o contrato Vou deixar aí na telinha do vídeo Na descrição também, tá certo? Aí é só chamar o Marcos aí E fazer o vídeo de vocês Que é a entrega garantida, tá pessoal? Fica na quadra B Rua 17 Setor Fundac Deixa eu mostrar um ponto de referência certa aqui pra vocês, tá? Muita peça perfeita Você encontra por aqui Aí é só chamar ele nesse contato Tá bom, gente? Olha só Nesse contato E fazer o pedido de vocês Aí você compra no conjuntinho Ele tá mandando aí pra vocês, tá certo? Aí fica na quadra B Rua 17 Setor Fundac Aí tem como referência pra vocês Esse quiosque aqui, ó De cama, mesa e banho Ali atrás do quiosque, pessoal Aqui, ó Perno dessa árvore É o portão 3, tá? Você chegou ali no portão 3 Deu a volta aqui Nesse banco de camisa e banho Vocês vão encontrar A quadra B Certo? Quadra B, Rua 17 Setor Fundac Aí o segundo banco da rua é o dele Super fácil de localizar, tá pessoal? É só chamar o Marcos aí E fazer o vídeo de vocês Que é a entrega garantida Tá bom, pessoal?